Música 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 Vamos lá, sabe o que eu acho? Se eu estivesse aqui em casa? Música Ai Calma vida, som, dança, piscininha Piscininha amor Como que eu vou falar que ela é bonita Tanto que ela não mostra o rosto? Eu achei ela bonita Ah então, parabéns Não vou não, eu vou deixar Não, você vai cortar Vou deixar Salve seus lindos, estou começando mais um vídeo pra vocês Uhul E rapaziada, no vídeo de hoje Vou gravar a reagem no Lomotif E quem é essa pessoa aí aqui? Não sei Minha crush, vai dar Bé, então né Dá beijinho Não sei Eita Só não pode me bater Mas e aí rapaziada, segue meu insta que está aparecendo aí na tela Eu não vou deixar o som Só que vocês filmem, então eu não vou deixar Mas é isso, tamo junto Se inscreve no canal se você não for inscrito Deixa seu like no vídeo Tamo junto, se enrola o som E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu acho que todos também, relaxa Eu vou primeiro no Lomotif, acho que é Lomotif, aí depois é os outros vídeos dela dançando normal Não E aí? Rapaz Então vai ver só um? Não, não vou ver todas Não, vai ver só um? Todas Um, dois, três, peraí E aí? Um, dois, três, peraí E aí? Da hora, né? Uhum, lindo Gostou? Eu gostei Como eu não gostei? Eu só consegui falar bunda dela, bunda por bunda eu vejo um monte na rola Um, dois nos meus vídeos também É Tá, eu, eu não vou dar nota, mas eu só vou reagir, só porque Mais Da hora Vamos pro próximo Tem mais um Finalizar o vídeo eu vou apanhar mesmo Daqui é de uma fã Um, dois, três e play Tá, mas ela é bonita, mostra o rosto Nossa, ela é bunda Mostrou a bunda Mas ela tá mostrando o rosto dela Da hora Você é muito bonita E a Carol? Como que eu vou falar que ela é bonita, tanto que ela não mostra o rosto? Eu achei ela bonita É, então, parabéns pra vocês Ai, que susto Tá, eu vou pro próximo Depois você vai reagir dos caras Relaxa, deixa Um, dois, três e play Já peguei ela Não, mas vai ter que falar quem você não pegou Gata ela, né? Que porra Belinda Dá pra ver o rosto dela Pelo menos Que pena Devia ter mandado mais Gostei Dá bicho Não Não vai me dar bicho? Não Se fodeu Não vai me dar bicho Não vai me dar bicho Não vai me dar bicho Só vai me dar bicho mas gostei do novo tif dela, ta roda é, um dois três e play cê é louca dança muito vamos lá só dançar se ela tivesse aqui em casa se ela tivesse aqui em casa aqui tem coragem ai calma vida, só um dança piscininha, piscininha amor não dá um beijinho não dá um beijinho dá um beijinho deixa eu dar um salve nela tô zoando dá um bate mais vai sim, deixa eu achar outro deixa eu ver se tem outro dela ela tem da minha amiga um dois três e play vem mais pra cá eu to vendo aqui tá porra viado, deixa eu voltar aqui não calma ai rapaziada cê vai voltar? é, olha isso daqui em vida, calma eu vi, não sou cega não é, não, não acabou muito rápido eu não consegui ver, vou ter que voltar então foi muito rápido rapaziada porra as vezes você fala, deixa as minhas fãs deixa as minhas fãs que eu vou respeitar a minha amiga, ela ta mandando o Lomotifi bacana a amizade a amizade prevalece se eu tivesse aqui em casa todo mundo sair aqui em casa não, mas ela é neta então vamos pra próxima to brincando vida, tchau dá beijinho não não vai dar beijo? não vai sim rapaziada, acho que já acabou deixa eu ver aqui não, tem dos menino não sei, de menino já, calma filha tem que ter menino relaxa ai eu to super tranquila calma olha agora vamos ainda bem que o moleque é pouco estourei no norte deixa eu ver um, dois, três e play alguns são fãs tá rapaziada um 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 A música da hora A música, né Tira o dedo, como você que acabou isso? Prefiro dessa menina A segunda lá Um, dois, três e outro Deixa eu ter que baixar mais um pouco o volume Tá, acho que já foi, hein Que bom que esse moleque foi pouco Vamos ver no YouTube, rapidão O que você quer ver no YouTube? É... Um vídeo aí de ver alguma menina dançando Quem que você acha que dança bem? Tati Saki? A Lara, a Tati A Tati é muito linda Isso aqui, né Se eu usasse uma roupa dessa, você... Tá muito linda Muito gostosa É verdade Não sei comentários E aí, vida, você gostou do vídeo? Eu mais apanhei do que vi os bagulho que eu queria ver Eu sei que seria pior Não, mas foi bom da próxima Não, mas é que sua melhor é meio que era Pra ser o motivo Não o vídeo dela só dançando Ah, mas eu gostei Quer ver de novo? Ah, velho Não, mentira Pode ver aí Sozinho Eu vou ter que ir no banheiro Ver os negócios aqui, eu já volto Pode ir Tô brincando, vem cá Ainda tem que finalizar o vídeo Finaliza sozinho Vem cá A rapaziada Ficou bolada comigo Mas e rapaziada? Me segue no Instagram, por favor, viu? Não, não segue Ele vai deixar aí Não vou deixar Pode me chamar em qualquer lugar aí O que vocês acharem Tá bom Eu vou cortar tudo Eu vou colocar blá 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 Eu vou cortar Mas e aí rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tamo junto E ela ficou puta comigo, né? Fala Ninguém vai te seguir Você gostou do vídeo? Não Eu adorei o vídeo Não Ó, eu sabedoria fazer um vídeo Dizendo assim pra mim um shopping Vem pra cá Não vai pegar Na câmera Né, né, né Não Então rapaziada Esse foi o vídeo Tchau É nóis Tamo junto Se vocês quiserem mais vídeos com ela Deixem aí nos comentários Que não vai estar falando muito junto Trollando ela E é isso Não, trollando não Trollando sim Tamo junto É nóis E falou Tchau Eu vou comprar minha base Da pauta pro feminino